Roupa velha, energias ruins, isso ficou no passado. O brechó agora é um boom que todo mundo compra, independente da classe social. Depois dos sucessos das nossas pautas no site sobre brechós online, como comprar, como vender, como ser dona de um brechó, e também diante de diversas perguntas que a gente respondeu, hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas de todo mundo que se interessa por esse universo que está mais em alta do que nunca. Olá, MTV, bem-vindo ao meu criado. Qual é? Não é da minha época. Oi, eu sou a Alice Santos, editora-chefe de conteúdo aqui do Estilo da Look, e hoje eu vou contar uma coisa para vocês que talvez muita gente ainda não sabe. Eu já fui dona de brechó. Sim, eu já tive um brechó online lá para o meados de 2015. O meu sonho sempre foi trabalhar com moda, e eu me encontrei nesse universo vintage. Desde pequenininha eu vivia indo em lojas de segunda mão com a minha avó. E a paixão acabou crescendo ainda mais, e eu quis fazer disso um negócio, e começou dando super certo. Em 2015 eu fiz curso de cabeleireira, mudei de cidade, depois quis mudar de novo de profissão, e então eu comecei a garimpar, e comecei a vender algumas coisas no meu Instagram. Começou a dar tão certo, que acabou virando uma marca, o Meow. O Meow era uma marca de segunda mão, onde eu garimpava e revendia as peças. Eu sempre procurava por aquilo que eu sabia que ninguém compraria em outro lugar. Naquela época, o brechó online ainda estava começando. Então eu comecei bem no boom dos brechós, e foi um sucesso. Eu postava uma peça de roupa e vendia em 5 minutos. E eu não tô brincando, é sério, eu vendia em 5 minutos. Fiquei um bom tempo, depois mudei de cidade, voltei para São José dos Campos, abri um brechó online e físico aqui na minha cidade. Porém, as coisas acabaram tomando outros caminhos, e eu decidi buscar o meu sonho, que era trabalhar com jornalismo de moda. Depois, eu não tive mais tempo nenhum para garimpar, para revender, e acabou virando apenas um hobby meu. E para começar, eu abri o meu guarda-roupa para compartilhar com vocês quais são os meus melhores garimpos, os meus showdolls. Começando por essa bolsa, que é uma bolsa de palha dos anos 70. Lembra aquela bolsinha da Jenny Birkin? Eu quis por conta da referência. Também teve uma outra bolsa, que é mega especial para mim, que é essa, Louis Vuitton original. E eu paguei R$50,00, ou R$100,00. Ai, agora eu não lembro. Foi nessa faixa de preço. E ela tem o número de série e tudo dentro. Outra peça também, que para mim é muito especial, é essa jaqueta. Ela é uma jaqueta de seda, e ela é vintage, mais ou menos dos anos 80. Pode ser usado dos dois lados. Esse lado estampado e o lado todo vermelho. Ela é um pouco apontuadinha. Eu amo ela. Essa daqui, eu acho que eu cheguei a pagar uns R$100,00. Vocês vão perceber que eu sou a maluca das jaquetas, porque eu também comprei essa jaqueta de seda, que ela é do Sri Lanka. Ela é bem vintage, ela é mais calcadinha. Ela é maravilhosa, essa estampa é uma estampa navy. Essa daqui, acho que foi uns R$60,00. Essa daqui foi um dos meus primeiros maiores achados, na época que eu comecei a ficar muito viciada em jaqueta de seda. Essa daqui, acho que ela foi uns R$30,00. Eu comprei num bazar beneficente, aqui da minha cidade. Beneficente. 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 Eu amo muito ela, eu acho ela mega charmosa. E seguindo o mesmo estilo dela, essa daqui também é da mesma marca, também feita na Coreia, também de seda. E ela tem um brilho maravilhoso. E ela tem essa estampa de lenço, com correntes e cordas. E eu acho que é a coisa mais charmosa do mundo. Agora, se você me perguntar, Mizzali, qual é a peça fora a bolsa do Ibuton? Alguma outra peça de marca incrível que você achou? Eu comprei essa daqui num brechó de uma amiga minha, que é uma Dior Sports. Ela é japonesa e eu amo muito ela. Ela tem essa pegada esportiva, ela é dos anos 80. E é uma Christian Dior. Maravilhosa. No mesmo brechó dessa mesma amiga, eu também comprei essa calça jeans maravilhosa, da Versace. Original. Super maravilhosa. Eu amo ela. E ela é um jeans bem grosso e bem pesado. É um jeans com muita qualidade. E eu sou apaixonada pela Versace. Então, eu fiquei muito feliz quando eu achei essa calça. Agora, um dos meus últimos achados, assim, um dos mais recentes, é esse trend coat aqui. Ele é da marca Gregory, que é uma marca mais conhecida nacionalmente. E ele tá novíssimo. E a cor dele era a cor dos meus sonhos. E eu paguei apenas 15 reais. 15 reais. Se eu for ficar contando sobre cada uma delas aqui, eu vou ficar muito tempo, mas esse daqui é um tricô oversize, que eu sempre amei roupas mais amplas. E eu não achava em lugar nenhum. E eu achei um brechó. Ele é 100% manco de ovelha. E eu paguei, eu acho que na época, 10 reais. 5 ou 10 reais nele. E ele tá em perfeitas condições. Maravilhoso. E ele é da J.Crew. Esse aqui é um casaco que, quando eu bati o olho nele no brechó, eu falei, eu tenho que comprar, porque Mary Kate Olsen, com certeza, usaria. Eu acho ele super charmoso. Ele é bem vintage. Ele tem umas partes, assim, com tapeçaria. Ele é muito especial pra mim também. E por último, esse macacão, que eu amo ele. Que eu também comprei em brechó. Ele não chega a ser seda, mas ele é super levinho. E no corpo ele fica a coisa mais linda, porque esse elástico pega na cintura, e aí você coloca, e ele fica super fluido, maravilhoso, chiquérrimo. Eu adoro esses botões aqui também, vintage. Eu acho que trazem um charme a mais pra peça. Agora eu terminei de mostrar algumas das minhas peças de brechós favoritas. Eu vou responder algumas perguntas de vocês. Então, vamos saber quais são as dúvidas das pessoas sobre brechós, roupas vintage, loja online, e tudo que você quiser garantir. Eu nunca vou com uma ideia certa do que eu quero, na maioria das vezes. Eu sempre vou com o olhar bem aberto. Então, eu bato o olho de longe, eu vejo uma estampa, um tecido, alguma coisa que se sobressaia, e é lá que eu vou. Mas, lembrando que nem todos os brechós são assim, alguns você tem pilhas e pilhas de roupas dobradas. Então, é você ir sentindo o tecido que te interessa, e a estampa que te chama a atenção. Fez sentido? Fez. Eu nunca vou pela etiqueta. Eu acho que a etiqueta é uma consequência. Se eu gosto da estampa, se o material é bom, e se a etiqueta dela é uma marca incrível, 10 de 10. Mas, se não, eu sempre olho se aquela peça faz parte do meu estilo, se ela é estilosa, se eu vou usar ela de diferentes maneiras, se é uma peça que vai fazer diferença no meu guarda-roupa, independente da marca. Eu sou uma pessoa que eu vou vendo todos os brechós que as pessoas vão postando e eu vou ali salvando. Eu nunca vou no Google e digito brechó online. Eu gosto de descobrir, saber o que as pessoas estão usando, o que elas indicam. Eu sempre sigo muitas pessoas que consomem brechós, então elas têm dicas de ouro. Eu sigo também donas de brechós, que elas sempre seguem outros perfis que são tão interessantes quanto. Eu adoro telúrica vintage, que são peças que realmente são vintages e com preço acessível. Adoro I Need. O I Need tem sempre as maiores tendências do momento. Tem também o Reuse Brechó, que são peças semi-novas e por um precinho que a gente adora. Tem o Brechó Aminante, que eu adoro, eu amo a estética deles. E o Cave Garimpo, que, pra você, que assim como eu, ama jaquetas, lá tem as melhores e eles garimpam o mundo inteiro. Botão faltando, peça descosturada, são alguns dos defeitinhos que ainda assim valem a pena comprar a peça. Agora, se ela estiver com manchas ou rasgada, aí não tem conserto. Eu acho que, com certeza, você começa o garimpo com a peça do estilo que você quer. Até porque Brechó é totalmente diferente de loja. Você nunca vai conseguir procurar por tamanho. Primeiro, você chega em casa e você tem que lavar ela na mão. Nunca, jamais, jogue uma peça vintage na máquina, porque você pode acabar estragando completamente. Eu, por exemplo, no começo, que não tinha entendimento, acabei com o vestidinho de seda. Você lava ela à mão. Se for um tricô e tiver bolinhas, você pode pegar uma gilete pra tirar as bolinhas e passar muito superficialmente. E dessas formas, você vai conseguindo deixar ela cada vez mais com aspecto novo. Se for uma peça que precisa reparar a cor, fazer um atendimento, aí eu indico que você procure algum lugar especializado. Isso depende de Brechó para Brechó. Por exemplo, não serão todos os Brechós que eu vou levar as minhas peças, chega lá e que eu vou poder vender ou que eles vão me pagar a um preço que eu julgo ser justo nas minhas roupas. Principalmente se forem Brechós de bairro. Eles já vendem muito barato, então eles não vão comprar a sua peça pelo valor que você pensa. A dica é você tentar fazer uma parceria com algum Brechó online ou fazer uma vendinha no Instagram ou colocar até mesmo em plataformas como enjoei, troque, repassa. Primeiro que você vai ter uma peça exclusiva que ninguém vai ter igual. Segundo que é uma peça que já vem cheia de história. Ela tem ainda mais personalidade e você cuidando bem, ela vai durar muitos e muitos anos. Porque se ela já durou décadas num Brechó, ela ainda vai durar por muito mais tempo. São peças de qualidade. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que varia muito de pessoa pra pessoa. Às vezes, o que é bom pra mim não vai ser bom pra você. Por exemplo, eu amo ir em Brechós todo bagunçado, que tem muita coisa, que você tem que garimpar, que tem que entrar no meio de um monte de caixa, um monte de pilhas de roupa. Eu adoro isso, porque geralmente você sempre encontra alguns tesouros escondidos. mas tem gente que não gosta. Gosta daquela coisa mais arrumadinha, que acaba parecendo loja, tudo penduradinho, o que eu também adoro. Mas tem gente que prefere muito mais. A geração passada acha que comprar em Brechó é só por questões financeiras. Por ser um lugar onde você compra peças de segunda mão, foi preços bem mais acessíveis. Porém, isso mudou e a gente tá aqui pra provar que Brechó não é só questão de ser um lugar mais econômico, mas é um lugar além de ser econômico, sustentável e onde você encontra preciosidades. Vintage é a peça que ela realmente é antiga, que ela foi feita, existe há décadas atrás. Retro já é uma peça que ela é mais moderna, mais atual, mas ela tem ares vintage. É como se ela fosse antiga, mas ela não é. Pra esses Brechós que são mais lotados, que tem muita coisa, é você ir com a mente aberta. Não tem segredo. É garimpar, se jogar, olhar peça por peça e ficar bem atenta a oportunidades, que é aquilo que eu falei no começo. Bater o olho numa estampa, num tecido, pode puxar que o garimpo é certo. Você sempre pega a peça e vai sentir. Às vezes, a peça pode parecer seda, mas aí ela é viscose e eu tenho um exemplo que é essa saia indiana que eu garimpei em um brechó que ela pode ser usada em dois lados. Ela é maravilhosa. A hora que eu peguei ela, eu falei, é seda. Mas, quando eu fui ver a etiqueta, ela não é seda, ela é 100% viscose. Mas eu amei a peça e ainda assim, eu decidi comprar. Claro que todo mundo quer ter uma peça de lampura, de seda, de cor original, mas, eu acho que o tecido da peça, em si, não é um fator final de compra. Pelo menos pra mim. Se eu gostei, bati o olho, independente do tecido, eu vou comprar. pra isso, existem algumas dicas que você pode procurar, como, por exemplo, a bolsa Louis Vuitton que eu comprei. Dentro dela, ela tem um código de verificação de originalidade. Então, só nisso, você já tem um norte, mas também, se é uma peça de marca luxuosa, é prestar atenção em acabamento, costura. Elas têm a costura perfeita, linhas retas, sem parecer nada remendado. Você sempre vai abrir o seu olhar, independente do seu gosto pessoal. Você vai comprar aquilo que as pessoas procuram, o que é tendência. Por exemplo, anos 2000 está de volta no topo das paradas de tendências. Então, você vai procurar itens que sejam dos anos 2000. Com certeza, vai vender super. E também, apostar em itens atemporais. E, por exemplo, as estações. Como estamos no inverno, se o brechó tiver vários estilos de tricô, com certeza, vai vender bastante. Muito dinheiro. Ter um brechó dá muito dinheiro. Claro que você, sabendo cuidar do que entra, do que sai, ter um controle financeiro certinho, é possível sim ganhar muito dinheiro com o brechó. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que, quem sabe, a gente volta em breve para responder mais algumas perguntas porque eu sou suspeita, amo o tema e, com certeza, quero estar de volta. Um beijo para vocês e até logo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí